Coletivo Empresarial ou Familiar. Consulte a promoção 35768005. 11 horas e 44 minutos. Vamos saber um pouquinho mais das novidades lá do Pilão Shopping. O Pilão Shopping 1 em 49, com mais de 35 mil itens de mercadoria. Entre tantas você encontra cortadores e aparadores de grama elétrico e gasolina, motores, geradores, motosserra, cortador de cerca-viva, assopradores e sugadores de folha, churrasqueiras, grelhas e espetos de todos os tamanhos, inox, estanhado e alumínio, liquidificadores de todos os tamanhos, Pilão Shopping, 1 em 49, na Vila Portes. Telefone para você, 3528-6655, Pilão na Esquina da Economia. Vou repetir, 3528-6655, um abraço para o Claudio, que sempre está lá. Liga lá e fala, Claudio, tem isso? Quanto custa? Dá para fazer no cartão? Ouvi na cultura, tenho certeza. Eu, vez ou outra, passo por lá, no Claudio, que às vezes eu preciso também de algumas coisas, se refere a embalagem. Daí a gente vai lá no Claudio também, vai lá e negocia, conversa. Enfim, tem muita coisa para a gente poder buscar e comprar lá no Pilão 1 em 49. 11 horas e 45 minutos. Falamos ontem aqui e também já anunciamos a presença do chefe da Dona Regional de Saúde, Ademir Ferreira, também do presidente do Comus, Sadio Buzanello, para que a gente fale um pouquinho sobre a questão de saúde. Ontem, a reunião do Comus, discutindo a terceirização do UPA, do PA do Morumbi e também do SAMU. Os conselheiros votaram contrário a essa possibilidade. E nós vamos falar, se o ouvinte quiser participar também através do 0800 600 0820, liga para nós pelo telefone 3026 8020 ou então WhatsApp 9827 8200, manda sua pergunta. Antes disso, eu vou registrar aqui a Dona Catarina do Jardim Maracanã, que gostaria de comentar. Dona Catarina, bom dia. Qual que é o comentário da senhora de hoje para o contraponto? O extintor. O extintor. Então, é assim, as pessoas, em vez de se preocuparem, as pessoas que estão mexendo com as leis, por que que não põe uma aula a mais quando a pessoa vai tirar a carteira do motorista, ensinar a pessoa? Não. A pessoa, o motorista gastou, o comerciante gastou, e agora como é que fica? Então, é assim, eles não pensam quando eles vão instituir uma lei, né? Ah, o prejuízo sempre é do povo, né? Então, em vez de você ensinar a pessoa, você tira, porque a pessoa não sabe. Não dá para entender essas leis brasileiras, né? Tá certo, Dona Catarina. Obrigada pela audiência. Sempre houve a Rádio Cultura? Imagina, fazendo almoço e ouvindo a rádio. Isso é 100%. Tá bom, Dona Catarina. Bom dia. Obrigada pela audiência e pelo telefonema. Tá aí, Dona Catarina e também... É que ela está certa, né? A Dona Terezinha, que está no WhatsApp e tantas outras pessoas que nos mandaram mensagem aí, né? Obrigada por você que está com o rádio ligado, ou pelo radinho, pela internet, né? E pelo telefone também, né, Júlio? Exatamente. O WhatsApp da Rádio Cultura, só para falar novamente, 9827820. A Terezinha, como você disse, disse que houve todos os dias o Contraponto e está elogiando, porque está apresentando muito bem o Contraponto hoje. e a gente pede para você fazer uma visita nos bairros, porque você é do povo e quer que você vá para os bairros lá, principalmente no Jardim Itaipu, que é o bairro da Dona Terezinha. Jardim Itaipu, está certo, ali no fundo do Ecomuseu. É algum tempo que eu não dou uma passada por lá. Vou gostar. Cida, repórter do povo. De vez em quando, estou na Viva C, também lá. Vamos lá, vamos começar. Presidente do Comunça, de Buzanela. Por quê? Quais as razões para que os conselheiros não aceitem essa terceirização? Bom dia. Bom dia, Cida, ouvintes da Rádio Cultura, amigos que estão aqui na mesa desse programa, em especial o Contraponto. Obrigado pelo convite. Eu gostaria, antes, se você me permitisse, de dizer que é muito importante que a população, que as autoridades, que os conselheiros, que a imprensa, todos nós possamos conhecer um pouco mais sobre os princípios e diretrizes do SUS, porque é em cima disso que eu faço sempre as minhas defesas, como conselheiro e como presidente do Conselho. Tudo isso está dentro das leis orgânicas da saúde. São conhecidas leis nacionais, que criou o SUS, leis do Estado, e especialmente as leis do município, a partir, inclusive, da lei orgânica municipal. Também é muito importante que as entidades e os conselheiros, e cada um de nós que participa de debate, como esse de ontem, lá no Conselho de Saúde, conheça bastante o regimento interno da casa, até para que a gente evite falar coisas que não deve. Eu vi, por exemplo, manifestações até de algumas entidades ontem, e hoje, pela internet, pelos Facebook e até por mídia, comentando a participação de outras pessoas na plenária. A plenária, o seu regimento interno, diz que ele é um ambiente democrático, livre, e todos podem se manifestar, todos. Então, é preciso que a gente conheça bastante isso e lembrar mais um detalhe. O Conselho Municipal de Saúde, ele trabalha em cima das grandes diretrizes que são determinadas nas conferências, especialmente a última conferência do ano passado. É ali que se discute, é ali que a população fala. E lembrar que, lá na conferência e também na plenária de um conselho, 50% é representado pelo usuário. Então, é muito, muito importante, no nosso caso, em Foz, 32 entidades, na verdade, eu sempre falo 30 entidades e dois órgãos, porque tem a Secretaria Municipal de Saúde e tem a representação da Nona Regional, que está aqui hoje na presença também do Admir. Então, é muito importante que a gente saiba que matérias como essa, que foi debatida ontem, elas passam por um crivo antes de entrar na pauta da reunião, e sempre com o olhar de defesa do usuário, que é 50% desse bolo de pessoas interessadas. Depois vem os trabalhadores, com 25%. E lembrar também que esse processo que você fala, ele, na verdade, nos bastidores, começou há mais de um mês atrás. Eu até iria mais longe, desde maio, quando a plenária do Comus, por a maioria absoluta de votos, derrubou a proposta da PPP, a gestão da saúde no município, a secretaria, o gabinete do prefeito, continuaram a trabalhar com a ideia de apresentar outras propostas. E qual foi o erro? O erro foi que não foi discutido previamente com a instância competente, que é a plenária do Conselho. Mas se tivesse urgência, como a gente viu no documento, que chegou à Secretaria Executiva do Conselho, na quarta-feira à tarde, pelo gestor, propondo em especial essa questão de repassar o serviço para a Fundação, por que não foi convocada a mesa diretora do Comus, como já foi em outras ocasiões de crise, e até que envolvia o próprio Hospital Municipal e a Fundação. Então, a gente lamenta, porque assuntos de tamanho e importância chegam para a discussão oficialmente, pela gestão do Conselho, sempre na véspera. O Conselho é soberano, o Conselho tinha uma pauta, a princípio, inclusive, ontem, por decisão da mesa e do próprio presidente que fala, não era para deliberar, mas a plenária é soberana e assim quis, e foi deliberada. É um assunto polêmico, porque, por exemplo, você pega o ofício da 15.093, do gestor municipal, que chegou no Comus no dia 16 da tarde, e ele faz uma série de considerandos em cima de um documento, que as pessoas estão olhando demais, que é a sugestão de um grupo que foi criado para apresentar recomendações e sugestões ao gestor. E esse documento devia ter sido enviado com antecedência para o Conselho, para participar das comissões, informar, com a presença do diretor, do próprio secretário, como já foi feito em outras reuniões, que o assunto era polêmico. Lamentavelmente, embora o assunto vinha sendo ventilado, junto com o comando da Fundação de Saúde, junto com assessores do prefeito, inclusive o grupo que foi criado para estudar a proposta de PPP, junto com o secretário de Saúde e alguns técnicos, oficialmente só chegou no Comus no dia 16, na parte da tarde. E por que vocês são contrários, presidente? Quais são os pontos principais de ser contrários a essa proposta? Para a população entender, porque o assunto é bastante técnico, separar duas coisas. Uma é a proposta da PPP, Parceria Público-Privada, em várias áreas do município. Só que, lamentavelmente, o decreto municipal bota saúde em primeiro lugar, priorizando. O Conselho Municipal entende que não é assim. A gente pode até estudar, mas não é o mais prioritário. Até porque nós não temos experiências exitosas no município, no Paraná e no Brasil, de PPP na saúde. A outra é a questão que foi a grande polêmica no debate de ontem, que é o pedido da administração municipal, via secretaria, para que os serviços de urgência e emergência passem para a fundação. Eu só quero fazer aqui um lembrete a todos que nos escutam, a vocês que acompanham aqui o debate, especialmente aos conselheiros que nos ouvem, sei que muitos estão acompanhando, e outras entidades, e a própria administração municipal, que, na verdade, quando o Conselho Municipal criou esse grupo, que tem a participação de apenas dois conselheiros municipais, os demais são entidades convidadas, com destaque para as universidades. Não tínhamos alguns fatos. Por exemplo, naquela ocasião, isso também não anula as sugestões que foram feitas. Tanto é que o documento foi enviado oficialmente às autoridades da saúde, inclusive ao secretário, nas primeiras semanas de setembro. Mas, quando as entidades discutiram propostas e alternativas para urgência e emergência, e aí foi dada uma sugestão, foi, inclusive, pelo doutor Aiex, que é membro do Conselho Curador, indicado pelo Comus, e é um médico que todo mundo respeita, pelo menos tem muitas pessoas que o consideram. Ele fez a sugestão. Qual é a sugestão? Que a urgência e a emergência tivessem comando único, entre parênteses, podendo ser pela Fundação. Essa é uma das mais de 50 propostas. E nós entendemos assim, naquela ocasião que essas propostas entraram, entrou todas as propostas. Os membros que participaram desse grupo, toda a crítica que foi feita, toda a proposta, está no documento final. A gente só organizou a apresentação dele. E aí, temos guardado as propostas de cada um, que a gente pediu por escrito. Agora, naquela ocasião, se de ouvintes da cultura, nós não tínhamos, por exemplo, o relato do diretor executivo da Fundação, o Geraldo, na Câmara, assumindo publicamente uma dívida de 30 milhões. E 70% dela voltada à Previdência, ao não recolhimento de FGTS. Nós não tínhamos essa informação. Porque essas informações nunca chegaram à plenária do Comus, para o parque da Fundação e da gestão da Secretaria. Tanto é que em 2013, quero lembrar bem, O senhor não tinha cadeira no Conselho da Fundação, no Municipal de Saúde... Nós participamos durante três meses, quando houve a intervenção branca. Depois nós nos ausentamos, porque havia conflito de interesse. Mas tinha essa informação que tinha esse problema de... Na época, a gente se levantava os valores, tanto é que depois do terceiro mês, o Fernando, que era o interventor, que apresentou, numa exposição da Fundação Cultural, esses dados. Aliás, baseado, inclusive, naquela sindicância que foi feita pelo Ministério Público. Mas eu não quero me alongar e dizer o seguinte. Na verdade, Cida, quando a gente deu essa sugestão, e não foi minha, foi de um dos participantes do grupo, só estava coordenando esse grupo, não tínhamos esse dado, dessa dívida. Mais ainda, não tínhamos o pedido de fechamento do promotor do Ministério Público em cima da Fundação. Eu sei que isso é um trâmite que incide a justiça, mas eram novidades. E mais ainda, não tínhamos a disposição, que agora ficou bem manifesta, de entidades como o Sismuf, que já entrou na justiça contra isso. Então, eu acho que tudo isso pesou na decisão dos conselheiros. Quero lembrar que o presidente do conselho não vota só apenas no caso de empate. Mas a gente coordenou a reunião. Tanto é que a maioria absoluta votou contra. Absoluta, Silvio. Deixa eu fazer aqui uma participação, colocar nessa conversa o diretor da ONU Regional de Saúde. A gente tem percebido, Admir, que tanto a fala do prefeito, quanto ele esteve aqui no contraponto, ele disse, no finalzinho do contraponto, ele fez uma fala sobre saúde. Ele falou que ele precisa realmente tomar algumas medidas com relação à saúde, pelo enxugamento da máquina. A gente tem uma informação aqui que chegou para nós só de hora extra dos funcionários da saúde. O último mês foi de 900 mil reais, essa alegação, essa informação. Há uma informação também de que o enxugamento anual dos gastos no setor de saúde, de 30 e poucos milhões, cairia para 26 milhões e meio, por aí. E a gente está vendo esse impasse, novamente, no que se refere a essa medida que o município quer adotar, os conselheiros que não aceitaram ontem, o SISMUF que promete entrar na justiça. É uma situação complicada. Como é que a ONU Regional acompanha essa situação e em que ponto a gente pode ter a participação dela para tentar ajudar? Bom dia. Bom dia, Cida, bom dia, Salide e demais companheiros da mesa. Eu estou aqui por um convite seu, Cida, pessoal, para que a gente pudesse dar opinião sobre o assunto. Então, eu posso dar minha opinião, primeiro, como gestor e também como participante do Conselho Municipal de Saúde por mais de 10 anos. E não vou me furtar a dar minha opinião nessa mesa, que, pelo meu entendimento, estaria também o município discutindo o assunto. Nós o convidamos. Exatamente. Então, deixar bem claro o seguinte, como oposição, são muitos itens que estão sendo discutidos e eu pontuo esses itens e que são muito diferentes as opiniões e que, na minha opinião, a minha, pessoal, enquanto conselheiro e também como gestor, tem uma série de oposições que a gente vai falar e eu vou tentar fazê-lo de forma resumida. Em primeiro lugar, que nós respeitamos a gestão do SUS na rede de assistência nos seus três níveis. E Foz do Iguaçu é gestão plena da saúde. E Foz do Iguaçu, o gestor municipal, tem a prerrogativa legal de definir qual é a sua forma de gestão. O conselho, com toda a sua importância, eu, como conselheiro, durante tantos anos, com toda a sua importância deliberativa e consultiva, não é o gestor de saúde. Então, se o município define, o gestor de saúde do município, define qual é a política que ele vai adotar e qual a forma de gestão, ele determina e ele faz. Ele tem o direito de fazer isso. Logicamente, que a sua inteligência seria consultar o conselheiro. Isso é muito importante. O conselho não pode impedir que o município mude uma forma de gestão e implante uma forma de gestão. O que o conselho pode fazer, na sequência, é não aprovar contas, não aprovar a execução desses serviços que o município resolveu implantar. Terceirização do serviço. Não concordo que seja uma terceirização. A Fundação Municipal de Saúde tem que definir primeiro qual é a sua vocação. A Fundação Municipal de Saúde foi, o nome diz, municipal. Uma fundação se cria para gerir e administrar um patrimônio ou um serviço. E a Fundação Municipal de Saúde é uma fundação pública, com direito privado, mas é uma fundação pública. Portanto, eu não entendo que qualquer serviço que ela assuma dentro do município seja terceirização. Ela está dentro do serviço. Chamá-la de PPP, também eu não posso concordar. Se você pegar o conceito da parceria pública-privada, não é uma empresa privada, é uma entidade criada pelo município de Foz do Iguaçu. Ela é pública, portanto, com todos os direitos que tem de atuar no serviço público. Outra coisa, a Fundação estará assumindo a urgência de emergência do município. A Fundação é a responsável hoje pela urgência e emergência do município, porque ela administra o hospital municipal, que é o único hospital de urgência e emergência do nosso município e da região. Portanto, a UPA e o PA do Munumbi são da instância de atenção básica na rede de assistência do município. A UPA é um entreposto que foi criado lá na Lei 16.6, definindo que ela é um entreposto entre urgência e emergência, a estabilização do paciente e a devolução para a sua casa ou o encaminhamento para a internação. E que, pelo componente da UPA de Foz do Iguaçu, UPA 3, que é de 200 mil e um habitantes até 300 mil habitantes, ela teria seis médicos, teria uma estrutura enxuta para fazer essa relação de atender conduzidos e não se moventes. E a nossa UPA de Foz do Iguaçu é um postão criado desde o seu início. Então, hoje, nós temos a UPA como um mini hospital, como um postão que atende desde o Código Verde até o Código Vermelho, que tem mulheres com uma criança que nós chamamos de Jeca, no colinho lá, cinco, seis horas esperando o atendimento, que é a atenção básica, não é serviço da UPA. No entanto, pela característica dela, pela forma que ela foi criada e pelas dificuldades das atenções básicas, ela acaba sendo o postão de atender todo mundo. E a mãe que está com uma criança com um problema, ela fala, eu vou para a UPA porque eu sei que lá tem médico. Então, a UPA, hoje, segundo o nosso secretário Charles, tem 35 médicos. Então, ela está em contramão do que ela foi criada a partir da Lei 16.019. Então, todos esses fatos, e você me pediu para fazer opinião, é por isso que nós estamos aqui com opinião. Em primeiro lugar, o município, se ele entender que ele precisa ter na sua gestão a Fundação Municipal Tocando Rua, ele tem direito. O município é o dono da sua gestão. Ele tem a gestão plena. Até porque a saúde plena, pelo ex-secretário Sadio Buzanello. Se arrepende disso ou não, Sadio? Da saúde plena, o senhor, como secretário na época, tem que colocar. São coisas distintas. Nós falamos de PPP, de passar urgência e emergência para a fundação, do modelo de gestão plena, o modelo de gestão plena na época foi o maior avanço que teve. Só que as pessoas não conhecem, nem queriam discutir sobre isso. Traz autonomia para o prefeito e para o secretário, se estiver bem intencionado, e conhecer o SUS. Houve avanços, inclusive no controle social. Eu quero só retomar, e eu concordo em parte com a Demir, para dizer o seguinte. Não. O prefeito e o secretário não fazem o que querem. Faz o que está no plano municipal, faz o que ele sugere no plano para a programação anual, que é o PAS, e faz quando consulta a instância do controle social, que é o conselho municipal, e lá delibera. A intenção feita ontem, em primeira instância. Mas eu vou mais longe. Nesse assunto da fundação assumir a parte, digamos, de UPA, PA e SAMU, existem números que não são verdadeiros. A gente tem que clarear, o COMUS tem esses dados, esses números que são anunciados, por exemplo, de hora extra, hora plantão, é muito questionado. Por que? Porque o número que está sendo anunciado agora não é verdadeiro. O número de hora extra, por falta de adequação de RH, em todas as unidades, inclusive no UPA, ele chega a mais ou menos... E aí é toda a rede, não é só UPA e PA Morumbi, etc. Ele chegou no máximo a 420 mil. Se a secretaria fez os cortes, e as sugestões que o COMUS indicou, na economia, isso faz mais de um ano que foi feito, por documento, por escrito, por resolução, esse valor caiu para 200 mil. O que a gente teria que questionar é o seguinte, quantos médicos estão escalados hoje para trabalhar no UPA de noite? Cumpre o horário? Quem fiscaliza? E quanto ganha? Isso que tem que responder é o gestor. Quantos médicos a Secretaria Municipal tem na atenção básica, contratados ou concursados, que tem que prestar X horas de atendimento no posto de saúde? Quantas horas fazem? Quem controla o ponto? E quem fiscaliza a eficiência do serviço? Hoje nós temos uma série de problemas na atenção, ou seja, na assistência. Eu sempre digo que eu gosto de evitar debater assistência, porque a saúde não é só assistência, mas é o que mata a gente. Por exemplo, desde quando um setor da Secretaria marca a consulta com especialistas sem que você use um instrumento interno chamado encaminhamento da básica, que é do médico lá do posto, que te atendeu, ele me conhece, chamado referência contra referência. Hoje a Secretaria marca a consulta por um burocrata na Secretaria. Então existe uma série de equívocos na gestão voltada à assistência. Mas eu vou mais longe, Cida. O que pesou muito também ontem na plenária? A informação vinculada pela mídia, e que eu fui notificado na manhã desta quinta-feira, quando eu cheguei lá, que é a recomendação 006-2015 do Ministério Público Local, da promotoria, abrindo já processos administrativos internos, e esses documentos foram enviados ao prefeito, ao secretário, ao Geraldo e a mim, para que no prazo de cinco dias a gente se explique diante do promotor. Eu sou o primeiro a administrar minha posição em outras reuniões da Fundação, no debate do Corus, em entrevista pela imprensa, eu sempre digo, promotor não é gestor, e continuo defendendo isso. Mas o promotor é o que resguarda a legislação em vigor, toda ela. No caso da saúde, se ele levanta essa possibilidade, e agora praticamente intimou o presidente do conselho a dar uma resposta em cinco dias, sujeito a nos responsabilizar, se passarmos para frente esse contrato entre o município e a Fundação, para assumir urgência e emergência, nós temos complicadores, Cida. Esse documento pesou muito na decisão dos conselheiros ontem, que tudo isso não acontecia quando o grupo fez as propostas para o secretário, o famoso grupo GT. Então, Cida, a gente questionar aqui, por exemplo, a Fundação, por que que já não prestou conta ao promotor público, ao plenário do Comus, com cópia para a regional, para o Ministério da Saúde, para todo mundo, das contas da Fundação de 2003, 2014? O secretário sabe, o Geraldo, que hoje é o executivo da Fundação, sabe, as duas RAGs, relatório anual de gestão da administração municipal de 2003, 2014, foram aprovadas em plenário com ressalvas. Quais são as ressalvas? Falta de prestação de conta de transparência da Fundação. Isso é documento, é deliberação. Então, por que que a Fundação não se antecipou e zerou esse problema? Por que que não apresentou no Conselho e no promotor a proposta de negociação dessa dívida? Por que que agora a gente fica sabendo, numa audiência na Câmara, que a Fundação deve 30 milhões e 70% ou mais é com relação ao FGTS? Eu diria o seguinte, mesmo com a boa intenção, e tem coisas boas no sistema, se uma entidade só tocar esse serviço. Tem coisas boas, né, mas hoje a Fundação, ela é positiva, se tiver que pegar um documento para encaminhar um processo em Brasília ou em outras instâncias, ela não tira negativa, ela é positiva. Mas, Sadi, eu vou passar a pergunta para o Igor, para o Eli também, e para a gente continuar essa conversa. Eu quero tirar algumas dúvidas sobre os números, presidente. Eu não quero entrar em contato, até porque o Charles não está aqui, foi convidado e tudo mais, eu acho que o debate seria mais com ele sobre os números, e, claro, sem dúvida, respeitando o que foi falado aqui pelo presidente Sadi. Mas eu tenho algumas dúvidas, já vou falar sobre valores. Em entrevista ontem à Rádio Cultura, ao Josué Caleb, após a entrevista, Sadi, o senhor disse ao Josué Caleb a posição do conselho, foi contra tudo mais, mas terminou a entrevista dizendo assim, eu espero que o Reni e o Charles tenham bom senso. Para deixar claro, o conselho, então, depende só do bom senso, a decisão de ontem não muda nada, vai esperar a decisão do bom senso do prefeito e do Charles Borto, que é o secretário do município de saúde do município, como que é essa decisão? Ou a reunião de ontem realmente não serviu para nada, apenas para dar um posicionamento e agora esperar a decisão do prefeito, que era já esperado, é isso? Bom, veja bem, primeiro a gente tem que deixar claro que o nosso contraditório, o nosso enfrentamento não é nada pessoal. O que eu faço sempre é a defesa do controle social da saúde. E, mais ainda, nesse caso da plenária de ontem, ou de qualquer situação que a gente tenha que falar no nome do conselho, eu defendo o exercício do papel da independência dos conselhos. Os conselhos têm que ser independentes. Eu quero lembrar a história do Comus, que tem mais de 25 anos. Ele sempre foi independente. Independente de quem seja o prefeito ou o secretário. Quando nós falamos isso ontem, a gente disse o seguinte, se tem um movimento sindical ao contrário a essa proposta, se tem um promotor recomendando, por favor, não faça isso, senão vai ter, inclusive, responsabilidade civil e criminal, administrativo, que está esse na sua resolução de recomendação. Se uma plenária se reúne, como ontem, e nem os conselheiros da administração votaram sim, os três conselheiros da administração e o conselheiro da fundação, os quatro mais interessados do GOV, votaram neutro, ou seja, se tiveram a abstenção de votar. Então, nem os conselheiros municipais da administração votaram. Quando eu falo do bom senso, falo isso. Será que o secretário e o prefeito não vão ter bom senso de rever essa proposta? De voltar a discutir com o prazo e com o tempo certo? Essa questão também que é muito defendida, e eu sei que tem vereadores defendendo, que há uma economia de 10 milhões... De 9 a 10 milhões, segundo o Hermógeno de Oliveira. Isso aí são números fantasiosos e eu quero que me prove como. Porque, na verdade, a tendência das despesas é aumentar. O que nós temos que brigar, e que daí ninguém faz, nem a gestão, o Admir é prova disso, é nos habilitar para novos recursos em Brasília e Curitiba, credenciando novos serviços e habilitando novos serviços. Mas, para isso, exige uma série de coisas, inclusive a competência médica de alguns serviços que hoje o município não presta. Aí virá novos recursos. Quando você fala em números, por exemplo, tem uma propaganda oficial sendo divulgada, que até tem entidades que vão entrar no PROCON contra, onde a Secretaria anuncia números, números absurdos. Que em 2012, Força de Iguaçu tinha 20 mil pessoas na fila da ortopedia, e que esse ano caiu para 2 mil, e que agora a Secretaria vai zerar. Primeiro, quem entende o mínimo de saúde sabe que você nunca zera uma fila. Então, a história dos 800 mil cartão do SUS, nós estamos questionando o secretário para ele provar de onde veio esse dado. Então, ao dar esses dados, esses números, de forma assim, irresponsável, você gera uma insegurança no usuário, você cria uma instabilidade no servidor, e você começa a querer mostrar que toda a saúde vai mal. Não é toda a saúde que vai mal. todos os prefeitos e esses secretários que passaram deram a sua contribuição. É uma construção coletiva. Agora, não dá para dizer que está tudo errado o que você inventou a roda agora. Agora, deixa eu só fazer uma colocação. Essas ingerências, no caso do promotor, ele criou a Fundação Municipal de Saúde, certo? Ele autorizou. Autorizou a atenção. Agora, ele pediu a extinção da Fundação Municipal de Saúde. E fez a justificativa dele. E o que nós vamos fazer agora? Isso não causa uma turbulência nesse meio? O servidor, o usuário do sistema de saúde, ele acaba ficando nessa situação, na ponta da linha, com toda essa confusão que a gente está vendo. Uma hora indica, outra hora desindica. Aí está certo. Aí, o custo com a saúde já extrapolou todos os limites de caixa, segundo a Prefeitura, nessa situação. O que dá para esse caminho? Porque é o seguinte, o que a gente percebe é que estão querendo fazer com que a população e funcionários e usuários engulam uma decisão que já foi tomada e que estão nem aí. Parece que não se ouve conselho, não se ouve isso, não se ouve aquilo. Parece que está sendo tomada. O próprio promotor tomou uma decisão de criar e agora fala o contrário. Mas justifica. Agora, o que me preocupa, eu queria ser do presidente... Mas a justificativa, a justificativa que ele dá, é uma justificativa realmente concreta? É, cabe a decisão. Será que não vai voltar daqui a pouquinho? É isso que a gente fica achando engraçado. Porque, de repente, se faz uma questão aqui e da noite para o dia se muda tudo. O promotor trabalhou em cima de relatório que foi até na época, teve a participação direta do Admir, da regional, de outras pessoas, que foi aquela sindicantes que foi aberta nos primeiros dez meses da fundação. Nos primeiros dez meses da fundação, e já era essa administração, só tinha uma outra secretária depois do Charles assumiu, tem informações sérias ali. E é com base nesse documento que o promotor fez a denúncia recente. Ele demorou para fazer, mas isso é uma competência dele. Eu não posso intervir. Entre outras coisas, ele pediu para o juiz o fechamento da fundação, o direito que ele tem. Isso é líquido e certo. Quem vai dizer sim ou não é o juiz. A prefeitura tem como se defender, a fundação também. Mas a questão é que ele não fez o pedido de forma leviana. Ele fez baseado em dados desse relatório. Mas se a fundação já foi pedida para fechar, como é que a fundação vai poder assumir um conselho de fechamento? Fechando a fundação. É um ponto negativo. Fechando a fundação. O que será feito do hospital? O senhor pode me dizer? O hospital não fecha. Isso. Daí a prefeitura vai conseguir administrar? Uma outra coisa. Mesmo que a fundação feche, o que eu acho que não fecha, só se a prefeitura não tiver advogado competente e a fundação não entrar em campo. Porque duas coisas tem que ficar claras. Quando a gente fala assim, a prefeitura tem que defender a fundação, está errado. A fundação é uma entidade autônoma que tem um conselho curador previsto em lei. Quem tem que defender a fundação e quem tem que apresentar documento para o Ministério Público e para o Comus, por exemplo, é o conselho curador do hospital, da fundação. Presidido pelo secretário. Que é presidido pelo secretário. Está por dentro de tudo. Eu acredito que se o conselho curador analisar os documentos e fizer uma boa justificativa ao promotor, ao juiz, esse pedido do promotor não vai ser vitorioso. Mas só que criou o fato. Não criou? Deu notícia negativa? Criou instabilidade? Se você vende para a fundação, você vai continuar vendendo? Se você é um médico, você vai fazer um contrato lá para trabalhar? Então gerou insegurança. de novo nós caímos nas instâncias. Pois é. E instâncias. O promotor está sugerindo que não assuma a UPA. Ou seja, ele não pode determinar porque ele é o poder judicial. Ele é só uma sugestão. A fundação foi criada pelo município de Foz do Iguaçu. Exatamente. Por um decreto do prefeito, ou um documento do partido do prefeito aprovado pelo Legislativo. E aprovado na época pelo Comus. Exatamente. Então foi criada a fundação. Depois, com os problemas, é a mesma coisa hoje. Se entender que a fundação não está bem, ele pode usar todos esses argumentos para indiciar, para responsabilizar, etc. Eu entendo, com todo o respeito ao Ministério Público, que ele não pode pedir a extinção da fundação. O que ele pode é pedir e encaminhar que sejam punidas as pessoas caso haja responsabilização. Só isso. Mesma coisa agora com relação ao serviço. O prefeito decide como ele faz a gestão. Comunica e deve comunicar porque tem recurso público ao Conselho. E o Conselho pode dar o parecer contrário. E amanhã, depois, o Conselho desaprovará. Por isso que eu falei antes. Não é que o prefeito faz o que ele quer. Ele faz o que está dentro da lei. Ele, enquanto gestor público, faz o que a lei determina. E nós, enquanto cidadão, fazemos o que a lei ainda não nos proíbe. Então, a lei determina que o prefeito faça a saúde em Foz do Iguaçu porque ele é gestão plena e porque ele é o gestor do município. Ele tem que fazer. A instrumentalização disso, o modelo de gestão, cabe ao gestor municipal. Logicamente que nós temos o controle social. E o controle social tem a obrigação de participar ativamente. Só que o conselho municipal participa no momento que ele é acionado. E, diferentemente, ele atua quando ele recebe uma denúncia e ele vai para tomar a decisão ou para encaminhar suas decisões. Que encaminhe? Para o Ministério Público. Porque também não tem poder polícia e não é fiscal. Ele é fiscal, não fiscal jurídico. Ele é um fiscal no sentido de controle social. por isso que eu quis dizer desde o começo dessa situação. Cabe ao prefeito, sim, a decisão de qual tipo de gestão. E cabe a nós, enquanto cidadãos, discutir e buscar a solução. Sobre a fundação, na situação de hoje, se deve ou se não deve, logicamente que isso pode haver um parecer contrário do Ministério Público, como existe, e do Conselho, como ele existe. Perfeito. E nos enquadramos claramente nesse sentido. Então, o Estado, e estou aqui não pelo Estado, embora eu seja representante do Estado e tenho que falar em nome do Estado, não vai entrar nessa questão da gestão. Ele entra com seus programas, com seus financiamentos, como entrou o recurso semana passada, mês passado, ontem entrou mais R$ 108 mil no município com relação a uma emparanaense, a uma terra infantil. E essa é a nossa parte de participação. Porque nós temos os convênios firmados com o município e temos os programas atuando dentro do município. Então, me preocupa muito quando a gente discute a questão de gestão no município. Por isso que eu vim, por isso que a minha posição aqui é dessa opinião. Mas parece que, deixa eu perguntar então, espera lá, o prefeito tem essa autonomia, porque ele é o gestor e tudo mais. Mas quando se está tomando uma decisão em que a maioria é contrária, não se deve se repensar? Com certeza, mas aí você vai fazer isso para o prefeito e para o secretário de saúde. É, porque a gente percebe que funcionários não querem, usuários não querem. Poxa, se está todo, o maior interessado é o usuário. Se o próprio usuário está falando, não, nós não queremos isso. O próprio funcionário, não, nós não queremos esse tipo de coisa. Não cabe então ao prefeito, já que ele é o gestor, então senta com todo mundo para poder se dialogar ao invés de se tomar uma decisão e bater na mesa? Tudo bem. Aí quem é que vai dar outra sugestão? Onde nós vamos buscar alternativas? tem alternativas? Não sei. Pois é, então é isso a situação. O prefeito pode dizer, eu não tenho alternativa. Ou eu faço isso, ou eu fecho a saúde porque eu não tenho mais dinheiro para pagar, que é a posição que ele está colocando. Então eu tenho que respeitar isso enquanto cidadão. Ele está dizendo isso. Então aí, aí o promotor vai dizer, eu quero que feche. Tá bom. Aí quando você pergunta para o professor, mas qual a solução? Não é problema mesmo porque eu não sou gestor. Então aí, olha, e o conselho é a mesma coisa. O conselho vai dizer, eu não dou a solução porque eu não sou gestor. Mas eu posso contribuir? Dois minutinhos para a gente ter que encerrar. O conselho pode contribuir e tem contribuído. De março do ano passado, está lá nas atas do conselho, até foi proposta, debatida com algumas divergências na época, nós discutimos a questão do financiamento da saúde no município. Portanto, há um ano e meio atrás. E a gente alegava naquela ocasião se o modelo focado na doença continuasse, porque continua, o recurso ia acabar e a secretaria vinha agora, só que eu esperava isso no ano passado, com a ideia de que não tinha mais dinheiro. Duas coisas nós temos que deixar bem claro e o cidadão que está aí no bairro, na casa e que não quer saber do monte de discussão técnica. A pergunta é, a saúde melhorou? Não. Melhorou? Sim. Então, parabéns. Se não melhorou, a secretaria, a gestão tem que ter humildade de reconhecer e tem faltado humildade à equipe da gestão e o gabinete do prefeito tem que ter um pouco mais de diálogo com as entidades que estão envolvidas na saúde, como que se toma uma decisão assim isolada se um conselho tem a representação, representa 32 entidades, inclusive o segmento da secretaria em assuntos polêmicos, como agora, SIDA, aonde foi discutido no espaço do controle social do conselho a redução para meio expediente com o fechamento dos postos a partir das 14 horas. E aí, o Admir sabe, às vezes a função que você está na gestão é complexa, mas nós temos uma independência para dizer, a lei que preconiza o controle social no SUS recomenda o seguinte, política de RH, financiamento, construção de postos, mudança de programação, implantação de programa, não é só o PSF, qualquer um, e tantas outras ações na assistência e na gestão da saúde, especialmente em fósforo que é plena, tem que passar previamente pela análise e deliberação do combustão na lei, ou então a gente muda a lei. Agora, o conselho não tem todas as saídas, mas é importante que a administração municipal da saúde olhe as sugestões que foram feitas lá. Nós fizemos uma sugestão, não foi acatada, com tanta rapidez como essa agora do hospital. e tem mais de dois anos, é deliberação de conferência, acabe na saúde com os CCs, cargos de confiança, mantenha só o secretário e os diretores. A gente não viu isso. Quando a gente sugeriu, por exemplo, de fazer três escalas médicas, manhã, tarde e boca da noite, também não foi feita. Por que a saúde e o secretário usou esse argumento ontem, só funciona de manhã? Funciona de manhã em função do interesse da classe médica. e gestor não pode submeter a nenhuma categoria, muito menos a classe médica. Eu estou com o tempo estouradíssimo, o bloco das 12 horas já está... Mas só para entender, Cida, que o conselho tem feito sugestões, sim, desde as conferências, o conselho tem deliberado, sim, tem encaminhado ao gestor, sim, a pergunta é que uso eles fazem disso. E para encerrar, Cida, queria dizer o seguinte de minha parte. Ó, no documento, no documento que foi encaminhado ontem pelo gestor ao Conselho Municipal de Saúde, nesse ofício que eu citei, pedindo para discutir o tema de passar para a fundação, deveria ter ido junto já o contrato de gestão e o plano operativo. O que quer dizer isso? Como é que eu vou discutir um assunto tão sério que passa um serviço de importância para uma entidade, e não vou entrar aqui no mérito da imagem dela hoje, se eu não tenho ainda o contrato de gestão e o plano operativo, que é quanto custa, quem comanda e como será feito. Nós já estamos discutindo hoje, o Conselho Municipal discute hoje com a Secretaria, o plano operativo, o contrato de gestão, Cida, e o aditivo da fundação com o município nos serviços atuais. Você sabia que o Conselho Municipal não consegue acessar o aditivo que tem entre o município e a fundação para tocar-se ao hospital? E que o plano operativo nunca foi debatido e apresentado no Conselho de Saúde? Então, a direção da fundação, o seu Conselho Curador, está em débito com o Conselho Municipal de Saúde, que é o órgão encarregado de aprovar as contas. Então, é preciso que haja compromisso das partes, eu concordo com o Ademir, cada um tem a sua função, e nós não queremos fazer aqui juízo de valor nenhum. Os cenários, os números e as iniciativas hoje são contrárias à gestão municipal. 12h25, eu preciso ir para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o encerramento do Contraponto. Música 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 Música